A CIDADE NO BRASIL Aqui é o hospital. Aqui é o fim da linha. Passa pro outro lado. Nojo de você. O que foi, Carlão? Você tá falando da minha mulher. Agora tu tá marcado, irmão. Segredo de morto é segredo de morte, Daniel. As suas crianças... Eles me disseram que alguém entrou aqui. O que que você... A CIDADE NO BRASIL